Eu sou o autor malachá, autor no chão fruto, eu sou o autor malachá, autor no chão fruto, Eu sou o autor malachá, autor no chão fruto, eu sou o autor malachá, autor no chão fruto, eu tenho um canal, muito legal, se você não conhece, eu vou te apresentar, é o autor xontano, eu tenho vídeos de milhões, e se você vão gostar, deixa eu falar, eu sou o autor malachá, autor no chão fruto, eu gosto de muita, muita manga, Eu sou a Tô Maixo, a Tô Na Chaofonta, do que você quer, é o um doce! Eu sou a Tô Na Chaofonta, eu sou a Tô Na Chaofonta, eu sou o meu doce! Se você não gosta, eu xafló! Eu sou a Tô Na Chaofonta, eu sou o meu doce! Eu sou o melhor louco, eu não sei a luz onde está a minha troca Eu sou a tonóxia, eu sei que eu sei o que eu sei Eu não sou borracha, nem uma bolachinha Eu sou a tonóxia, a tonóxia fanta Eu sou a tonóxia, a tonóxia fanta Eu sou a tonóxia, a tonóxia fanta Eu sou a tonóxia, um beijo pra você Eu sou a tonóxia, um beijo pra você